Pretendo, conselheiro. Usa uma fenda para ele até a Forja das Almas e depois vem a seguinte batalha. Turma até terminar. 40. As fendas estão abertas, espalhando rupturas eternas no plano mortal. Mais uma vez, use-as para acessar a Forja das Almas, pois pela cor não se confundirá até se tornar divino. Ele vai devorar os restos de urso para absorver o poder do urso. E com isso, enfim, desafiará os poderes destruidores. Agora que você coletou as quatro almas imaculadas, liberte-as dentro do reino do caos e ilumine o caminho oculto. Aponte sobre o que leva até a Forja das Almas. Confronte e derrote o Belacore antes que ele se torne um deus. Demônio, príncipe. Tá certo. O cara abriu tudo que eu fechei, essas paradas, né, velho? Caralho, Belacore, eu gosto pra caramba de você, mas aí você também não tá ajudando, velho. Não! Tudo que eu fechei, o maluco já abriu as fendas de novo, velho. É Brinks. Brinks. Só pode estar de Brinks. Será que adianta fechar? Porque tá infinito ali a duração das paradas agora. Por Khorne, marcha por Khorne. Traveça em direção a Forja das Almas. Tá, aparentemente dá pra fechar ainda. Brink, escaldas, murder. Caraca, essa aí foi boa, ele só quer isso, matar os deuses do caos, que básico. Essa foi boa, porque é super fácil fazer, né? Que básico, é foda. É cada coisa. Hora de murder, at the last. 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 Hora para ultrar. Hora para os meus filhos. Parece que a instante de reposição não tá aumentando mais, mas é só gostar da uma cidade. Tô zoado, mas enfim. A sensação de entretenimento e sustentabilidade Isto vai servir... Enfrentar suas soles Nada é mais delectável Não um de nós... Vai empoderar Algo dentro Então eu tenho que fechar todas as fendas que eu acabei de abrir nessa caralha de novo Para segurar os exércitos aí do Belacor Vou até colocar para esses caras ganharem ponta automática porque... Eu vou usar isso só para fechar a fenda Bom demais! Ahn... Aqui dá para fechar essa que já estou do lado Fechar a fenda É, vou deixar o Yuri na forma de Gramuillon Cadê? Chifros farpados bestiais Porque esse bico de pássaro aí não tem condições, não tem como levar a sério o cara com bico de pássaro Ainda mais que esse bico de pássaro feio aí Não dá para tancar que não tem uma arma de duas mãos de corne, velho Sendo que o Gramuillon de corne usa uma arma de duas mãos Sendo que o Gramuillon de corne usa uma arma de duas mãos Não dá para fechar os fendas ali Aqui acho que é bom pegar um para fechar esse daqui Veja que eu consigo Na verdade aparecer 500 exércitos em volta de mim, velho Eu vou precisar ficar uns dois turnos com o Yuri Numa cidade para repor o que eu perdi lá No reino de Tzint, velho O mais privilégio do Slanesh Vou deixar outro herói aqui também Se conseguir recrutar Se conseguir recrutar Se conseguir recrutar Ok Secure, execução Cror, vamos colocar para você Buffs para Moedor de almas Arnificina e destruição Sempre seguem os passos via os raivos desse senhor Atacar corpo a corpo mais 4 Para Minotauros de corne Cria de corne Sangue indolento Moedor de almas Enforçar mais 12% Para as mesmas unidades B-sharp Pode melhorar para o level 4 Estala behind Melhor essa guarnição Melhor que o nível de renda Melhor esse daqui Esse exército não vai fazer nada Esse aqui também está parado Esse aqui também está de boa Esse aqui vai atacar a cara que rasear aqui Com certeza Mas ele está machucado já Mas eu preciso fechar essa fenda aqui Mas não tem como puxar mais nenhum herói Tem outro aqui embaixo também Essa é a parte onde a gente tem se expandido muito Vamos lá O Império quis vir pra cima da gente aqui Dá pra defender de boa Vamos lá Beleza Vamos colocar Vocês aqui Fiquem aqui Você pode ficar aqui Passar a área também Quanto tempo o refúgio chegar? Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Agora a gente tem aqui Os guerreiros do caos de disco Que é um A gente vai colocar um escaneçador Modificado Para os caras voarem nele E esse negócio que eu estava falando aqui Esses guerreiros do caos de Tzint Eles tem caveiras Dois minutos Dois minutos Esse negócio é muito mais Porne do que Tzint E tipo Não tem um olho no armador dele Dois minutos Dois minutos No peito É tipo É só azul É praticamente um guerreiro do caos azul Não tem nenhum detalhezinho É triste Já começa aí A gente vai começar fritando uns montantes aqui Naturalmente Aí vocês podem atirar nessa galera aqui Pode atirar nessa galera aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui Vem pra cá vocês Vocês vêm pra cá Dois minutos Dois minutos They will never ascend to greatness Turmoil and death Is all they will know Only Annihilate them War Eu não vou Vai sair daí que tem grupo de armadilhos aqui Conquest! 2 mugs! Vos cairos! Armando dos Garghes! O que é 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 garros? O que é isso? Olhe no horário, não tem mais nada aí para vocês Vamos esperar a gente se juntar para jogar essa magia aqui que está me cuidando O que é isso? 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 Sim, nós fazemos o clã! Eu sempre vou lidar com esses 300 projéticos que os caras pegam você aqui, eu consigo ajudar a linha de frente, não tem muita habilidade boa pra ficar brigando lá. S.K.A.L.I.S. 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 Eu acho que precisa de 16 né, dá pra soltar essa. O que eu lembro? Puxa! A gente não entra em uma espécie de um pote. Você pode ter uma espécie de um pote. Eu tenho que salvar! A espécie de um pote! É bom! Meu amigo, eu achei que tinha menos. Você tá maluco, velho. Falou, fique boa noite, valeu pela presença aí, até mais. Os seguidores do Caos! Visite destruição! Os seguidores do Caos! Eles morreram! Acredite para os meus inimigos! Os seguidores do Caos! Os seguidores do Caos! Estão expulsando a corrupção! Eles morreram! O Inquisitor, neste momento, deve estar muito feliz e puto ao mesmo tempo. Feliz porque o trabalho dele não é inútil, porque não dá pra esconder que os demões existem. E puto porque os demões existem e tá matando eles, no caso. Não é, não é. Olha só! Caralheu-me e brate, meninos! Rápido! A CIDADE NO BRASIL 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 Batalha, Butchering, Boiling Rage Ba-pa-pa-pa-pa Ba-pa-pa-pa Wavermaid destruído, Mortos dos Nomads Cara que rasear que ta sob o cerco Show de bola Show de bola O desnatador, obrigado pelo falso, já bem-vindo Salve Então, deveria na verdade ficar um... Se bem que só vou perder a reserva de ventos de magia, né Eu não uso magia E não vou usar magia lá na batalha também Porque eu to na forma de corne Tá, fica um tempinho aqui só pra você recuperar Sem pressa, a gente ta com todas as almas Exaltado, Blood Sister Exaltado, Blood Sister Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Com o Scar Bravo Com o Scar Brand Corrobaro Dire Vou fechar aquela ali também, de baixo ali. Fecha essa daqui. Eu vou mover. Nós marchamos em ruptura. Tem uma aqui para fechar. Essa facção não é a do Belacor. Loja da fluxão. Apareceu outro exército aqui dele. Veja. 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 Ok. Quero que o Thoth está a mimir, senão daria para... Ele batendo aqueles caras ali. Estrela Nesha. Mas Thoth só quer me mirar. Beleza, agora que eu já destruí todas as fendas que eu conseguia fazer nesse turno. Seguimos nosso objetivo. Primeiramente a gente tem que vir aqui batendo esse cara aqui, do Belacor, né? Tem uma fenda aqui também para fechar. Eu até ia lá, mas eu tipo batei um exército que saiu dela. Ele apica, mas não mora em ninguém então. Ah, eu estou fazendo uma limp em geral aqui, velho. Eu estou praticamente fazendo o que o Belacor quer fazer, só que... Estou jogando com o Belacor genérico, né? Eu queria muito estar jogando com o Belacor, eu até ajudaria ele. Mas não, estou aqui com o Belacor genérico, né? Foda. Segura que eu já vou dar level up em todo mundo aí, velho. Eu acho que eles estão sem cidade agora. Um nexus de violência está esperando. Aos, os que estão aqui? Blatisir Forge, o local de uma batalha famosa em 2427 que incumidou uma duela no meio de um val entre os condos e leitores de Stirland e os de Talabekland Ok Olhe em mim 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 Olhe não me mora O problema é que tem uma fenda do lado ali né, que com certeza eu vou chegar perto, pegar a cidade, me machucar e o cara vai tirar um exército da fenda na hora O que tem a dizer sobre as séries? Que séries? Tô nem sabendo de nada Spread plague and joy Time to enjoy ourselves, children Father Nurgle Father Nurgle Veja o que os pais encontram, filhos Deixa eu colocar o level up de todo mundo que uma galera subiu de level aqui Masterchef no do a mínima e Senhor dos Anéis, estou com um certo receio do que vai sair disso Mas vou assistir pra ver, não dá pra criticar sem assistir né Estou confundida Hummm, vamos para os cavaleiros né, porque eu estou usando bastante deles E você pode colocar... E você pode colocar... Defesa corpo a corpo Beleza Mas será que vou ter que fazer mó para na way também pra alcançar o belacor lá no reino dele, velho? Muito provavelmente, né? Eu queria fazer a batalha hoje. Parece que é meia-noite ainda. Acho que era mais tarde. Demon Prince. Demon Prince. Ok. Eu vou visitar o eterno tormento em todos que darem me oposar. Você ainda tem que fazer isso. Eu vou visitar a sua destruição. Legion, se inscreva. Você vai convidar a sua destruição. Eita, mais um dia normal no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua maravilhoso. Pelo visto vai ficar nascendo fenda sem parar agora. Acho legal, mas também acho um saco. Nascendo fenda sem parar. Só tem um Demônio do Chaos Milk que não está 100% ainda. Mas no próximo turno ele vai estar. Mas no próximo turno ele vai estar. Se nascer um exército aqui, eu vou ficar levemente puro. No próximo turno ele está zerado. O exército está... Top Z. Eu não vou colocar nada nele. O exército está tão muito forte. É só ir pra porrada, velho. E. O que você tem tudo? Coloca eles! Diferente... Estou bem! Restem! Caraca velho, mais um! Vocês olham dessa fenda, velho! Eles fecham essa merda! Sério mesmo? Desenvolvam suas soles! Exército de escraque ali quase fui! E com certeza vinha atrás de mim! Traga-nos de alegria! Quem vai se juntar na minha odyssey rapturosa? Odyssey? Isso traz alegria! De qualquer forma que o grande-fato deseja, sérgio! Oh, meu soles! Hum... Olha, isso tem uma fenda ali em cima agora! Então não precisa se preocupar muito! Pode ficar por aí mesmo! Aqui! Tem uma aqui que a gente pode fechar! Maravilhosa! Magical! Madness! Você... Venha para essa! É, camarada! Não para de abrir fenda, maluco! Por favor! Obrigada! Depois de todos esses Belacorn que você jogava é um brochol do caramba, né? Como você jogava tipo desde o começo é realmente um brochol, velho! Não sei porquê que não é! Tá, vamos passar o turno aí, que no próximo turno é Vapo. É Vapo, é Vapo, é Vapo. Não, o Belacor já era jogável no Warhammer 2, velho. 3 então, dia 1, vem o Belacor, velho. Desperdício no colocar ele jogável desde o começo, cara. No final da campanha você tá cansado, já fala, ah, foda-se, ganhei, já. Ok, Helic, então, sobre o cerco, deixa eu só ver essa parada aqui. Ao menos dá pra resolver o tomado, senão tem que defender tudo. Toda a batalha. Nascer as vezes sem parar, é um saco isso. Falou, João, boa noite, valeu pela presença aí, até mais. Ok, vamos salvar aqui. Que a gente vai lá agora, velho. Não sei se vai ser só entrar no bagulho e já começa a batalha. Não sei o que que me aguarda, mas eu vou entrar e é isso aí, velho. O que é que vai ser? O que é que vai ser? O que é que vai ser? A velha é assim em direção a Ford das Almas. A gente vai falar alguma coisa. Não? O que é que vai ser? É só esperar um turno Eu já estou aqui Estou meio no meio de todos aqui Tem certeza, Forge, que vai acontecer isso Que vai vir até a mãe em cima de mim Vem até a mãe em cima de mim Vou colocar o foco da cólera Para dar tacão para curtir Os olhos Do céu Eu achei que ia ser um reino igual aos outros deuses Que a gente teria que desbravar Para conseguir passar Mas não, não tem espaço É só a gente e a batalha Caramba Isso é melhor Pulverize eles Caramba, quase matou minhas queridas de caos E o sapo inteiro A alegria da doença Hum... Colocar buff para os empesteados, armadura da mazela, os inimigos sensatos pensam pelo menos duas vezes antes de atacar um espécimen tão doente, pois mesmo ganhando é provável que contraem algo terrível no processo, armadura mais quatro, para os empesteados de Nurgle, cria de Nurgle e objetos de Nurgle. E aqui eu vou atacar logo esses elfos porque esse cara já tá vindo pra cima de mim aqui, ainda assim eu vou perder gente, puta merda, hein. Vamo lá véi. Parece que tem um monte de coisa no meio da cidade aqui, mas acho que é só essa graminha da própria cidade. Sei lá. Exutic domínio de la net posic 형a de la net. Entendiaaaa Sogan assim gar revolutionaryPan. Sogan khora ábes e batexat. Sogan no chapa, Exutic domínio de la net. Exotic demonets of Slavet Vem pra cá vocês, Ligueiredo vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, você vem pra cá Vem pegar os outros aqui Vem pra cá, você vem pra cá Vocês vão pegar aquela galera ali Grupo 5 pode ir pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ele está bem ainda Cláudia! Cláudia! Eu concordo! Desenvolvamos a pena! Com o prazer! Desenvolvimos! A Mãe da Ecstasy As técnicas são igual Degoizados... Desenvolvimos! Demônios da TV! Desenvolvimos de Slanesquh Sous-deação! Moisés e rapidez Se tudo é certo, eu destruí esses elfos agora, velho. O escuro dos desejos! Move-me! As bandas de sofrimento! Por outro! Seja seu irmão! Descobre-me! 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 Descobre! Descobre-me! Nosso doce continua! Uma fúria nos tornos! Descobre-me! Eu desejo... Não se preocupe! Não! Eu já matei o pé do jogo também! Aqueles vão se ver no reflexo e falar assim, nossa como eu sou lindo, que eu sou gostoso! Aqueles vão lutar melhor, tá ligado? Tudo calculado aqui, ó. Funcionou, ó! Os caras correm! Os caras correm! Eu sou um poder deimitado! Já para o príncio! Enquanto! Vem os segredos! Vem os caras correm! Febund, nós vamos cumprir! O sol de fêmeas é o sol! Traga-nos de alegria aterrissar para atacar! Tá, vamos pegar aqui para a reposição. Lorde Lorne finalmente destruída. Peguei um atributo lenhador aí, é vacilo. Cadê... Não é eventos globais. Ah, apareceu aqui. Quando esse combatente comanda os exércitos contra as rares, fogem correndo pelas suas cabanas das árvores, e vê-las mais cinco contra o caos da floresta. Com esse nome, nada mais justo, né? Aguenta aí, Ori. Aguenta aí que... estamos a chegar, velho. O cara falou que ia dormir, depois ele voltou, não vai dizer que ia dar. Falou que ia dormir duas vezes. Boa noite, vou dormir. Beleza? Boa noite. Agora mandou de novo. Boa noite, vou dormir. Tá bom. Boa noite, vou dormir. Pega esse aqui primeiro, velho. Abriu mais uma, cara. Meu Deus... Ah, não, não. Não, não. Estou confundindo. Eu sempre confundo a região do mapa com essa aqui de cima com essa daqui, velho. Tentando fazer o meu máximo aqui na contenção das fendas, velho, mas é muita fenda, velho. Tentando fazer o meu máximo aqui na contenção das fendas, velho, mas é muita fenda, velho, mas é muita fenda, velho, mas é muita fenda, velho, mas é muita fenda. É muita fenda do caos, velho, mas é muita fenda do caos, velho. Você tá maluco? Vamos lá, passar o turno pra bater na Bela Corra, velho. Beleza. Não sei se vai ter... Mas peraí, tem muita fenda sobre o cerco aqui, velho. Passaralho botando pra mamar os caras aqui, o que é bom. Já chuta esse cara aqui também. Os objetos aí cruzam, não tem problema. Eu tenho uma fenda que não tem problema. Seja no meu exército. Oh, meu amigo. Deixa o seu exército. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu tenho alguma coisa que eu tenho quebrar. O que eu não quero fazer agora é lutar isso aqui velho, eu trago outro exército Tem uma batalha do Belacor pra cuidar ali, não to nem aí pra essa cidade aqui amigo Fecha a fenda aqui, mossa Talvez feche todas as fendas quando eu bater no Belacor Eu não considerei isso A final sensação Vamos lá no Belacor Se fechar todas as fendas aqui não tem pra gente fazer mais nada lá do outro lado Não que eu vou parar de jogar campanha porque eu não sei se vai ter conquistas Mas to falando de ficar fechando a fenda toda hora, eu acho que não vai precisar mais Nervoser Eu não sei se eu considerei falar alguma coisa, mas por desencargo das dúvidas A gente abaixa a câmera Vamos lá Yuri Vamos lá Yuri O tempo chegou para se cumprir a final parte do pan O espíritos, preso no Tome de Fates Agora, untethered Eles combinarem em uma luz Cando 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 uma luz Contrisa pela Fave Belacor é na torre Cando de Dodo Mas ele ainda não vem ascender O que ele começou Nós iremos terminar Cando uma luz O destrói Cando de Boa E acabe o poder do Bairg Esse é o plano canal, eu vou tentar Vitória heróica Nossa, mano, esse modelo do Belacor Puta merda, velho Que modelo foda, velho Meu amigo Ah, não vai ser dominação de novo, não, né? Por favor, velho Ah, não faz dominação, não, jogo Sério, eu tô vendo que tá vindo reforço aqui Por favor, não, velho Ah, agora que você convidou com tanto jeitinho assim, Belacor Lógico que eu vou, mano Depois de convidar com tanto jeitinho assim Uenta aí que eu já chego aí, velho Ué, tem uma linha de vanguarda aqui que eu não tô jogando Não tava deixando colocar os vendedos Ah, é que eu quero dar uma olhada nos arredores aqui, né, velho Achei que ia ser um mix dos quatro reinos, mas Parece que tá uma pegada mais tizentiana E corne pelo fogo aí Ah, tem um pouquinho de roxo dos Lanash também, mas acho que não é, não Sei lá, mas bem bonito o lugar, velho Caralho, meu amigo Muito foda Deixa vocês no modo vanguard, né, porque Será que vai dar boa se a gente fizer isso Já tá mirando no meu general, né, o filho da puta Lá dentro não dá pra olhar ainda No meu rival, mas também acho que é o спросivo Ele pode dar boa se a gente fizer isso Assimimático que você fizer isso Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, né? Se sobrar um pouco para fazer isso, eu pretendo. A sava são estrada e esconde à terra. Mas a escondida52, m cœmbes e Breathe... Dorme da importa maior! A rosinha já está travando com o que está acontecendo, preto, filho dele... Não há nada. Chaos Warriors! For Kalos! Filos of chaos, make pain! I'm tireless, Foot! Darkness called! Hardman, Northman! Demon break! Fire! Guard it! Unleash! Skull button! Waste banner! Free Demon! Fire! Chaos Warriors! Raider! Army of the Dark Gods! Eliminate! Onde está o Dark? E aí? Onde está o Dark? Onde está o Dark? Onde está o Dark? 730 de Dandarm? Pega acima de 1000 com o Ungry! Verde! War! Chaos Warriors of Pawns! Hordes of Chaos! Amazão! 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 Skullbusters! Descended champions of chaos! Chaos Warriors! Chaos Warriors! Chate de destruição! Compartilha os inimigos. Sai! Exaltos! 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 O spawn de guerra está perdido Deixar tudo o que eu pedi de reforço no grupo 6 Para saber o que eu posso ficar jogando aqui O lugarzinho aqui é bacana Vou colocar uma torre do outro lado depois Está abrindo um cachorro ainda Parece que não tem ninguém defendendo aqui É tudo para fazer, Monadson Flanage Estrela destruição Eu vou conquistar Estrela Sentido por caos Estrela 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 Só tenta ignorar todo mundo então e passa reto Estrela É só um pouquinho difícil chegar aqui Não é mais? São três gargalos Estrela Estrela Associação Mas não é mais Estrela Por que? O Não é mais O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é? Os barbadores norte! O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Você construiu um império para sustentar essa questura futil Essa é a primeira coisa que eu chatei depois da minha ascensão Como eu peço no poder do Ursun, meus pincelos de alma serão feitos no seu inimigos dele e do que a liberdade? O que vocês são? Agemizar os tios. Aja-o-o-á-o-o-o-o-o-o! Toe lhe, barbarians! Chaos Warriors atornam! Explorando a corrupção Muitos de caos O norte decidiu Seguidores do caos Destrói-los! Enfimente-los! Enfimente-los! Demon friends! Invisceration! Army of the Dark Gods! Seguidores do caos Enfimente-los! Enfimente-los! O que é isso? Não tem como! Este mundo está no meu O que é isso? Nós vamos em fio! Passem a força! O que é isso? Você está aí mesmo? Coincidão-los! Exaltados! Demonistas de Slytherin Oh meu deus velho, não tem condições para todo mundo focando o general Como é que fica vivo? Por que matar esse foco ridículo? Isso é destruição! Mólico annihilante! Arme dos Gargões! Minha próxima parte! Minha próxima parte! Minha próxima parte! Vem a minha forma de destruir os inimigos! Vem a uma forma de destruir os inimigos! Conquest! Avialate eles! Sim, isso é culturável! O que o Khaotn tem que escapar suas calles! Annihilate-os! Eu tenho medo da próxima fase Descobre-os! Estão em nossas calles! Um danço de dor! Descobre-os! 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 Inviscrate-os! Descobre-os! 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 Feliz! Descobre-os! 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 O Porto de Minas e o Prince moviam! Descobre-os! 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 Ouandro! Ouandro! Come on! Filos of coelhos! An oil lightning! A vessel lightning! Child's play! Cresco! E pela cor de mauvaise era bem legal também, gostava desse tipo. Mac-ten! Ok. 2 cotas Meio que já foi né jogo Esse resto ai me importa muito Esse resto ai deixa eu morrer na Astorno Eu espero que o Soulgrinder não esteja mirando em mim Ele está mirando Ainda não Mas eles tem quase alcance para isso Ah belezinha, esse cara está destruindo minha torre Era só o que faltava né Estrela Onde está o chão Coatidão O que eu vou fazer é só o chão A minha irmã A minha irmã A minha irmã Vamos lá amigos, na verdade Yuri, você não vai não, eu sei o que vai acontecer quando a gente chegar perto, todos os Soul Reds vão atirar em mim, então, estou a fim de ver isso não. Não podemos ficar muito para trás porque senão a gente vai ser atacados os que estão vindo atrás. Pô, eu estou triste pela Yuri cara, porque eu adoro ver o Sr. Reds. Se eu for brigando na batalha, eu não consigo fazer isso aqui, porque é só colocar na batalha que todo mundo vira nele, automaticamente. Parece realmente que estou jogando com um jogador, de verdade, e isso não é o sentido bom da coisa. Vocês estão vendo aí, o foco está realmente ridículo. Se eu for brigando na batalha, eu procuro ele. Se eu for brigando na batalha, eu vou atirar um X1 com o Belacor da hora agora. Não estou, porque as duas estafas dele é um bobo. Se eu for brigando na batalha, eu vou atirar uma batalha, eu vou atirar uma batalha. Se eu for brigando na batalha, eu vou atirar uma batalha. Não vai dar certo isso. O mundo é vivo, acessível. Pena que tem o objetivo em cima, mas um belo wallpaper também. Não dá para chegar mais perto aqui também. Eu prefiro chamar todos os gramanhos que é a torre que vai ser destruída. Sim! Eu procuro mais! Eu vou! E eu não vou defender ele na frente nada. Eu posso não ser um deus ainda. Mas você vai sofrer. Minha majestade. Outro pedaço de perdoadas vidas. Está saindo já no monstro, pô! Que isso? Apareceu uns moedores no meio de mim aqui. Eu acordei 25 mil de vidas. Tá bom, o que mais? Pediga a nossa,ason. Emma e 유튜� Ribas do Nome. Yuri está de Spec na luta, por enquanto. Marvel vai continuar assim. Não tem como. Ah! Ah, é verdade. A espetácia da própria bossfight. É velho, tem que ganhar um senhor que dê muito debuff e pela forma não faz nada. Só prendê-lo. Pois é, vou tentar dar o último golpe, cara. Pelo menos isso. Você deve ser jovem! Tá chegando a hora, hein? 8 mil de vida, eu tenho 3 mil. É agora, Yuri. É agora, Yuri. Vamos lá, velho. Esse é o momento de brilhar, garoto. Ajoelhem aí, meu irmão. E aí Agora eu me empolguei. Foda-se, Yuri vai pra briga. Agora eu me empolguei, Yuri tá indo pra briga. Eu não tô a vida. Vamos lá, Yuri. Mete o louco aí, velho. Tá só, ele tá indo pra loucura. Eu já tô sendo focado de novo, velho. Puta que pariu, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tem um exército pra você acertar, amigo. Um exército inteiro. Não tem condições, velho. É, vou reclamar disso lá no Discord dos caras, velho. Tá ridículo isso, velho. A coisa que faz eu não querer jogar multiplayer, tá acontecendo na campanha agora. Olha que beleza. O que é isso? Você ainda tem 65% da força. E aí O que é isso? Esse audio tá... Lutando junto comigo, velho. É. No final... Armino de base Estada pra salvar Vou botar a borracha É isso que sobrou pra chamar aqui velho Tá aí sobrou um Soul Grinder aqui também Pra pegar, nossa ele foi de base É isso aí É isso aí, cara O Belacor já morreu, por que vocês estão lutando? O Belacor já morreu, ele não vai fazer mais nada pra vocês Antes de nada, ele não vai dar O Belacor já morreu O Belacor já morreu O Belacor já morreu Está nascendo o Soulbinder no meio do meu exército. Que zona do inferno literalmente Meu chapéu Chega um momento dessa batalha que eu não estou entendendo nada que está acontecendo Falando honestamente para você. Chega um momento que eu já desisti Não estou entendendo o que está acontecendo. Você só vai lá e bate Se eu tentei entender é pior Ele está respirando por aparelhos aqui Oito por cento. Vamos embora A verdade Mas não dá pra enviar... Ah, não, foi o que foi o que foi Mas imagina o que vai custar pra puxar ele de volta aí Acho que a batalha acabou também, então... Dá 2% quando bater em 1, 0 eles derretem Caos, destruí-los! Vem para o caos! Os seguidores do caos! E nem eles! Nós podemos morrer! Eles morreram! Faça-nos livre! Até o zero gente, tchau! Todo mundo morto Tchau, 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 tchau Acabou a briga, tchau a todo mundo Ai meu Deus do céu, quase tive um negócio aqui Pelo amor de Deus, que batalha é essa? Tá louco, cara? É, Bela Cor, azedou pra você, hein? Certo? Tchau, tchau, tchau Tchau A luta para tirar o olhar dos deuses. Todos respiram um sangue de descanso, por Belicor é vanquistado, deusão é perdida. Como foi mostrado, escutado dentro das profundidades do Forge. era o corpo de Ersan, o antes do poder de Kislef. O reino de monarca está em frente ao reivindicado. Foi sua mão morta que tirou o pecado fatal. O corpo divino agora é seu para exploderar. O reino de Gizlifo O reino de Demôn-Prinse finalmente tem o que Belicor's liga-tongue antes prometeu. O poder de fadimente de um poder. Ursul... é morto. Long vive o reino de gizlifo de Gizlifo. Uma peça do sangue do urso foi suficiente para romper a minha cursa. A tente purgada do tome do futebol. Agora é a minha que manda. Um pôr branco pura. Apenas witness da minha ascensão. Vem, pequeno homem. Que o futebol nos espera. Uma maneira de manifestar o corpo físico dele mais uma vez. Ansioso para obter qualquer vantagem, o mestre escuro concorda. Ele, mais que ninguém, deveria saber que nenhum acordo com grande enganador seria tão simples. O Belacore conseguiu curar para o corpo de volta, mesmo que temporariamente. Mas para a fúria dele, logo os termos do acordo foram esclarecidos. Ele deve servir a quem o derrotou. Ele deve servir a você. Tá. Agora fica a pergunta aqui. Se eu estiver jogando de quis leve e eu derrotar o Belacore. O Belacore vai servir para mim também? Por que eu gostaria que um demônio não tasse para mim? Eu espero que não aconteça isso, porque senão não vai assistir nenhum, né velho? Se for isso... Sinceramente, vai ser bem bosta. Aquecear o Stork aqui na condicionada. O que foi? Ganhei todas as armas abatidas, conquista. E agora o Belacore lutou para mim. Belacore! Bem massa, velho. O meu jogo não está no Ultra e tal, mas o modelo dele é muito massa, velho. Muito massa mesmo. Pois é, vem em um nível bem memes, velho. Bom, ele tem a Escola da Sombra, que é o que ele tem mesmo. Senhor do Tormento. Ah, mas eu fico puto, mano. Por que, mano... Porra, velho. Eu acabei a campanha agora. Tipo, eu já fiz o objetivo de tudo o que tinha para fazer. Aí agora eu venho no Belacore. Eu também não gosto de snow. Não é tipo... Por que que eu continuei jogando, velho? Só porque eu ganhei o Belacore? Nossa, cara. Ele precisa muito ser desde o início, cara. Ele já deve ser imortal por natureza, já, velho. Tanto que tem aquele negócio só para resistir a recuperação de ferimentos. Ah, sei lá. Achei meio memes, velho. Para um senhor tão foda quanto o Belacore e tão popular, eu achei que merecia mais carinho, velho. Esse cara colocou a merda lá do Boris jogável e o Belacore, não, velho. No começo da campanha. Tem três senhores em que se leve, velho. Por que não colocar o Belacore? Sei lá. Achei realmente bem memes, velho. Tchau. 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 Tchau.